Música Projeto da UEL com o UTFPR Londrina apresenta novas alternativas de renda aos produtores do mel da abelha sem ferrão. Os integrantes do projeto estudam a maturação, técnica que permite a produção de cerveja, vinagre e barra de cereal a partir do mel. A reportagem é de Marco Antônio Barros. O mel de meliponínio é um tipo de mel produzido pela abelha sem ferrão. Diferente do mel das abelhas com ferrão, apresenta maior teor de água. Essa característica faz do mel de meliponínio um produto de doçura e aroma inigualáveis. É utilizado para fins culinários e também terapêuticos. Mas o alto teor de água também representa um empecilho para os produtores. O meliponínio é mais suscetível à fermentação, acelerando o processo de deterioração do produto, o que dificulta a sua conservação. Diante desse problema, o projeto Agregação de Renda à Cadeia Produtiva de Mel de Meliponínio fez uma série de pesquisas para auxiliar os produtores. O projeto é desenvolvido por professores e estudantes do Departamento de Ciência e Tecnologia dos Alimentos da UEL e tem parceria da Universidade Federal Tecnológica do Paraná, a UTF-PR. A gente tem um laboratório, contamos com uma infraestrutura adequada para a produção de cerveja, tanto a nível de escala piloto quanto a nível mais artesanal. Então, como eu dou essa disciplina, a gente fala de todas as etapas e dos ingredientes necessários para a elaboração de uma cerveja. Então, a minha contribuição seria dar esse suporte técnico-científico para o desenvolvimento dessa cerveja, assim como a UTF também em função da própria infraestrutura. E como é um projeto de extensão, a gente tem bastante interesse também, porque é uma universidade pública e acho que o nosso papel também como docente é dar um retorno para a sociedade através desses projetos de extensão. Os pesquisadores estudam a técnica da maturação. A partir dessa técnica, os pesquisadores da UEL desenvolveram produtos que podem ser feitos com mel meliponíneo fermentado, como cerveja, barra de cereal e vinagre. Hoje, a cerveja está em uma posição que a gente tem vários amigos que fazem cerveja artesanal, é um ponto de reunião, existem as confrarias. Então, o que nós estamos fazendo? Usando aquilo que já tem estrutura montada, nós não estamos aqui querendo colocar, vamos ter que construir uma fábrica de cerveja. O objetivo não é esse. O objetivo é dar possibilidades a partir daquilo que a gente já tem disponível. Vinagre de mel é uma preciosidade. A alta gastronomia fica muito feliz com produtos novos, porque eles têm que ter mesmo diversidade de produtos, sabores, coisas regionais. Então, a gente acredita muito que o impacto desses produtos seja favorável para esse tipo de ação que a gente pretende. A equipe da TV UEL acompanhou a produção de cerveja artesanal pelos integrantes do projeto no Laboratório de Bebidas e Vegetais da UTF-PR. Para produzir a cerveja, é necessário seguir um roteiro com várias etapas que duram dias. Durante a produção, são usados três processos básicos, mostura, fervura e fermentação. Finalizada a fermentação, a cerveja é levada para uma câmara fria, por um período entre 20 e 30 dias de maturação. A maturação é o processo responsável pelo desenvolvimento de características sensoriais, como o odor e o sabor da cerveja. Depois, é realizado o Prime, que consiste em gasificar e homogenizar o açúcar e mel adicionados à cerveja, que é engarrafada, levada para gelar e pronto. A cerveja está pronta para o consumo. Além de auxiliar os produtores de mel, o projeto também colabora na formação de recém-formados. Milena Dias Poças é graduada em tecnologia de alimentos pelo UTF-PR. Milena conta que com o projeto, foi possível aprender mais sobre a cadeia produtiva do mel. Com isso, a gente aprendeu sobre tudo em relação ao mel. Então, a parte também de boas práticas, como a gente tem que manusear. Isso é muito importante também para a carreira, para a carreira profissional. Então, essa parte vai ser muito importante. E também, em relação a aprender também a conviver com pessoas, a trabalhar com pessoas. Porque lá no laboratório da UEL, a gente também faz parte da prestação de serviço. Então, a gente atende a comunidade com amostras que eles trazem. E eles fazem análises fisico-químicas e microbiológicas também. A integrante recém-formada do projeto, Fernanda Henrique Bana, pesquisa as características fisico-químicas do mel. A nossa pesquisa é comparar os meis de abelha nativa com os meis convencionais, que são da apis melífera, proveniente da apicultura. Então, previamente, nós já conseguimos detectar uma diferença. Eles têm metabólitos diferentes. E, com isso, nós estamos criando um banco de dados com conhecimento específico sobre esse tipo de mel também. Então, é uma ciência básica. A gente consegue usar um recurso, um equipamento da universidade. usar essa ciência básica, transformá-la em uma ciência aplicada, que vai gerar benefício, nesse caso, para o meliponicultor. Depois de desenvolver produtos à base de mel, as integrantes do projeto proferem palestras e ministram oficinas. Compartilham conhecimento científico e apresentam uma alternativa de fonte de renda aos produtores. A EMATÉ é uma das entidades apoiadoras do projeto. O engenheiro de alimentos da EMATÉ, José Humberto Soares, participou das oficinas. A ideia é aproveitar esse conhecimento técnico e agregar isso também ao produtor, oferecendo novas opções de produtos. A gente vai estar fazendo aqui hoje vinagre de mel, cerveja de mel, barra de cereais com mel, para o produtor poder diversificar o que ele faz e ter um valor de venda mais alto, que também faz parte da política da EMATÉ, assessorar o produtor para ele ter uma renda maior com produtos diversificados e de maior valor. O meliponicultor Antônio Carlos Stutz participou das oficinas do projeto. As imagens que você viu no início da reportagem são da propriedade do seu Antônio. Há 25 anos, seu Antônio cria abelhas com e sem ferrão, na propriedade dele, localizada no distrito de Paiquerê. São várias espécies de abelha, como a jataí, a tubuna e a mandaguari. Há dois anos, o produtor começou a comercializar o mel em natura e recebe orientações do projeto da UEL. Com os conhecimentos adquiridos pelo projeto, seu Antônio quer produzir vinagre e barras de cereal com o mel, e assim expandir sua cadeia produtiva. Agora eu vou dar entrada, também tem uma ajuda da EMATER, que a EMATER dá um apoio muito grande para a gente, e nós vamos dar entrada para o registro desses produtos. que eu tenho a intenção de fazer vinagre de mel, tempero de vinagre e também barra de cereal. Obrigado. Obrigado.